Governador, lideranças políticas têm discutido a formação de uma frente ampla pela democracia, uma união entre vários espectros políticos contra o que se diz antidemocrático. O ex-presidente Lula, do partido do senhor, se recusa a se unir com antigos adversários políticos. Na opinião do senhor, o que pode fazer com que todos esses lados se unam, de fato, em prol da democracia? E dentro dessa frente ampla, o senhor criticou a partidarização da polícia militar. Há espaço para militares também? Olha, nós vivemos num país democrático, um país plural, de diferenças, de divergências. Então, acho que tem que ter espaços para ouvir a todos, todos os segmentos. Esse é, pelo menos, aquilo que eu defendo agora. Segmentos que acreditem na democracia, que respeitam as instituições, que cumpram as leis. É isso que nós precisamos no Brasil. Eu, inclusive, acho que o ex-presidente Lula está equivocado com essa postura. Eu acho que é o momento de todos nós que acreditamos na democracia, nos unirmos, deixarmos aí, deixar de remoer o passado, deixar também de pensar um pouco nas eleições de 2022 e pensar na nação brasileira. Esse é o momento de todos aqueles que acreditam na democracia, que está sob risco, que acreditam nas instituições brasileiras, que acreditam no povo brasileiro. É o momento de nos unirmos, de fortalecer isso. E eu espero que o que eu puder contribuir para fazer essa união, para ajudar nessa união, eu estarei com essa disposição.